Como vai? Na aula de hoje nós vamos falar de embocadura. Embocadura é a forma com que você coloca o sax na boca. Eu vou mostrar para você todos os detalhes envolvidos para que a gente tenha um ajuste perfeito do acessório que é a boquilha à sua boca. Melhorar o tônus muscular, todo o tônus muscular envolvido, dos músculos envolvidos na embocadura. Isso é muito importante para a sua qualidade sonora, para a sua qualidade de afinação num futuro próximo e para que você tenha aquele timbre maravilhoso que você quer ter no sax, tá bom? Eu estou aqui com uma boquilha de sax alto e vou mostrar através dela. Ela está aqui pronta para o uso, já com a palheta, com a abraçadeira, certo? Primeira coisa que você tem que saber. A colocação da boca na palheta, a gente vai colocar o dente em cima, na parte superior, de um centímetro a um centímetro e meio. Mais ou menos aqui assim, ó. Você pode pensar numa... quase uma polegada, tá? É o máximo que você vai botar o dente para dentro. Uma polegada seria o máximo. O sax alto com uma boquilha um pouco menor em relação, por exemplo, ao sax tenor, a gente pode pensar mais ou menos de um centímetro a um centímetro e meio. Claro que quando você ver um saxofonista fazendo sua embocadura, você vai ter a impressão que a boca está mais para dentro. Porém, essa sensação se dá porque é do lábio, que fica à frente dos dentes. Então a gente tem o lábio que vai ser colocado um pouquinho mais à frente. Na parte de baixo, nós vamos simplesmente colocar, estacionar o nosso lábio na palheta. As pessoas costumam dizer que a gente tem que dobrar sobre o dente. O lábio vai ficar sobre a parte inferior aqui da arcada dentária, ele vai ficar sobre os dentes. Você não pode encostar o dente na parte inferior, na palheta. Mas esse movimento tem que ser o mais natural possível, sem você ter que lançar o queixo para frente ou para trás. Salvo algumas pessoas que têm o queixo naturalmente avançado para frente ou para trás, que aí tem que achar uma posição, um ajuste próprio. Se você tem uma arcada normal, você vai pensar dessa forma. Um centímetro a um centímetro e meio o dente na parte superior e o lábio levemente dobrado. Na verdade, você pensa que é uma mofada aqui. Você só coloca a boquilha sobre o seu lábio. Existem, na verdade, duas escolas na colocação do lábio na parte inferior. A escola mais horridita prefere um lábio um pouquinho mais rígido, colocado um pouquinho mais para dentro. Você tem um pouquinho mais de estabilidade dessa forma. Já a música popular prefere um pouquinho mais para fora, porque você tem algumas nuances de timbre que você não consegue com o lábio muito dobrado. Então, eu sugiro, eu uso essa forma da música popular, mas da música popular um pouquinho mais relaxado, o lábio inferior. Já usei também a outra forma, que já toquei o dito há algum tempo. Hoje, prefiro essa segunda forma que eu falei para vocês. Eu tenho aqui também uma boquilha de sax tenor. Obviamente que a boquilha, o sax tenor e principalmente o barítono, a boquilha tem um tamanho maior, uma dimensão maior. Então, isso vai influenciar na colocação do dente sobre a boquilha. A ideia é a mesma, de um centímetro a um centímetro e meio. Outro detalhe é que os saxifonistas costumam usar sempre esse adesivo na boquilha. Para que ele serve? O adesivo vai evitar, uma, desgaste no seu dente, na sua arcada superior. Tem pessoas que têm problemas de desgaste com o dente, com o passar de vários anos de estudo. Então, esse acessório, esse pequeno adesivo, ele evita isso. Outra função do adesivo é dar mais firmeza para o seu dente. Já que o material, esse material, ele é escorregadio. Você perde um pouquinho da firmeza, principalmente quando você está começando a tocar, se você não tivesse adesivo. Além de poder estragar sua boquilha. Se você tem dentes afiados, por exemplo, você pode acabar estragando a sua boquilha com o passar do tempo. Utilize esse adesivo. Ele é um adesivo feito especialmente para o saxofone, para a boquilha do saxofone, para a boquilha do clarinete, para outros instrumentos também, o clarone, clarinete. Mas, recomendo que você use desde o início. Você vai ter mais estabilidade, mais firmeza na sua embocadura. Mais um detalhe. Coloca o dente em cima, lábio colocado de forma natural na parte de baixo, ou levemente dobrado sobre a arcada inferior. Nós vamos fechar nossa embocadura na lateral também. Você tem que lançar a musculatura para que feche a boquilha. Nós não vamos pressionar a boquilha dessa forma aqui, só em cima e embaixo. Você vai pressionar dessa forma aqui. Dessa forma. Quer dizer, você vai lançar os músculos da lateral para que feche perfeitamente a boquilha. Tem que ficar o mais no centro da sua boca possível. No caso do sax tenor, a gente pensa em um ângulo um pouquinho mais reto, por causa do formato do sax. Ele costuma ficar levemente na diagonal. Nós vamos ajustar a boquilha. Ele fica levemente na diagonal. E a gente pode pensar que a distância aqui da curva do todel do saxofone tenor com a boquilha cria o ângulo perfeito para que a gente coloque bem no centro da boca a boquilha. Já no caso do sax alto, como é um sax menor, você pode ver que até o formato do todel é um pouco diferente. Ele não tem aquela curva que tem o sax tenor que acaba vindo com o todel mais reto. O sax alto tem o todel levemente inclinado para cima. Então, quando nós colocamos a boquilha, obviamente que isso interfere muito pouco, mas interfere no ângulo que é colocado na boca. O sax alto a gente já procura um ângulo um pouquinho inclinado para baixo. Veja em relação ao sax tenor. Certo? Essa é uma pequena diferença entre o sax tenor e o sax alto. O soprano, nós vamos ter uma inclinação ainda maior porque ele é um sax reto, né? Então a gente vai tocar ele em mais ou menos 45 graus. Então ele tem uma inclinação maior. E o barítono é muito semelhante ao sax tenor. Lembre-se que toda essa etapa inicial, todas essas aulas iniciais que você está vendo, assistindo, são cumulativas. Ou seja, cada elemento que eu estou mostrando para você deve ser acrescentado aos próximos. Então eu vou mostrar para você aqui um exercício onde nós vamos soprar o ar usando toda a técnica que a gente aprendeu. joga lá embaixo como se fosse um fole. Enche o diafragma, o nosso reservatório de ar e você vai impulsionar o ar, empurrando com os músculos do abdômen. Você vai pressionar o seu... Na verdade vai deixar relaxar o seu diafragma para que o ar seja empurrado para cima. E você vai mandar em uma coluna de ar bem no centro da boquilha. Procure manter. É muito importante o posicionamento da cabeça, tá? Você tem que estar olhando para o horizonte bem reto. Não fique com o queixo caído para baixo. Isso prejudica a passagem do ar. Nem com a cabeça virada para cima. Que isso também vai tensionar a musculatura do seu pescoço, tá bom? Então, coloquei a embocadura e aí você vai soprar o ar. Mas com a pressão correta você vai extrair som. O exercício que eu quero que você faça é o seguinte. Durante um mínimo de sete dias o mínimo é sete dias, tá? Você vai fazer esse exercício pelo menos uns cinco minutos por dia. Simplesmente ficar assoprando até acabar o seu ar. Isso vai melhorar o seu tônus muscular a sua resistência vai fazer com que você melhore o trabalho de respiração de emissão entenda melhora esse... como funciona e eu quero que você se concentre se você apertar demais a paleta aqui embaixo você mata a vibração dela você diminui a vibração dela então é importante você achar um ponto onde você consiga assoprar um tempo razoavelmente bom mantendo o som mais homogêneo possível e é por isso que nós fazemos esse exercício apenas com o Tudel e fica mais evidente qualquer nuance no som mais adiante nós vamos fazer esse exercício também como um grau de dificuldade a mais apenas com a boquilha mas agora eu quero que você faça com o Tudel veja que eu estou usando a técnica eu estou empurrando com o diafragma e tentando deixar o meu ombro mais relaxado possível procure deixar os ombros mais soltos possíveis mesmo o ombro que você está segurando o Tudel faça esse exercício na frente do espelho mais uma vez o espelho vai ser nosso grande amigo agora no início para corrigir várias falhas de postura que a gente possa ter você vai estar sozinho estudando esse exercício então tenha muito cuidado para estudar da forma certa outro detalhe o seu queixo precisa estar apontado para baixo esse é um detalhe muito importante eu vou virar um pouquinho de lado aqui para você para você poder observar olha só eu vou pensar como se fosse um sorriso meio forçado um sorriso onde a gente fecha a boca faz de conta que você perdeu todos os dentes você está constrangido de sorrir então se eu colocar meu queixo para cima olha o que acontece então você tem que esticar o seu queixo para baixo essa posição correta para se tocar o saxofone sempre com o queixo apontando para baixo nunca espremendo a musculatura do queixo para cima isso você vai acabar criando muita tensão na palheta e vai diminuir a vibração e a qualidade do seu som pratique melhore sua resistência todos os dias e nos vemos na próxima aula e aí e aí e aí Obrigado.